E eu tava outro dia numa mesa que tinha galera da bola, ex-jogador, tinha uma ala mais velha, e eu tava defendendo os formatos, e tem espaço pra todo mundo. Então, alguém tava falando, pô, mas não aguento ver a transmissão que tal pessoa faz. Uma transmissão nova, modelo novo, né? Então, com o cara comentando ao mesmo tempo, fazendo piada e não sei o quê. Eu falei, mas tem espaço pra todo mundo, porque quem tá entrando no futebol, tá aqui. Outro dia eu fui dar uma palestra na Federação Paulista de Futebol, eu falei, cara, você é um clube de futebol, você tem que entender que você vai falar pro cara que tem 50 anos, que viu o futebol daquele jeito, que tem que falar pro meu filho, que vê o futebol desta forma, o meu filho, pô, pra ele, o Caio e o Thiago Leif, eles existiram primeiro no FIFA. Total. E a referência deles, pai, Thiago, Thiago, o Thiago é lá do FIFA. Não, filho, não tem o FIFA, o FIFA, o FIFA, o FIFA, mas é... E a gente entender que isso tá difícil, que é da diferença que vem esse conjunto todo hoje. A diferença pode ser qualquer uma, tá? Cultural, social, de cor, de série, de tudo. E ao invés da gente estimular a diferença e criar ponte nessas diferenças, a gente tá implodindo elas todas, porque a gente fica na nossa bolinha lá. Então, uma das coisas que eu também tenho provocado muito é a parada de como é que a gente é o anti-algoritmo na nossa própria vida. Isso é bom, hein, Davi? Só essa resposta dele já podia acabar o podcast. Ah, podemos. Porque foram seis minutos de aula aqui que a gente já falou de... Puta, que pariu, viu, Gui? Tem ponte aí. Não, é um corte de dez minutos perfeito. Não, corte a gente pode gerar mais aí, tá bom? É, é um corte que a gente... Mas eu concordo com isso que tá falando. Mas assim, e eu tenho essa preocupação muito, muito forte, principalmente com os meus filhos e comigo mesmo, que a gente tem que tomar consciência que a gente está e vive numa bolha total. E essa bolha, ela tende a ficar cada vez mais restrita. Por quê? Porque o que você faz e o que você vê aqui, você recebe mais do mesmo. O que você convive, você convive com lá quatro, cinco, dez pessoas que são... Cara, então assim, a minha pergunta diária é assim, o que eu vou fazer hoje pra dar... Então assim, meu papel na agência hoje é ser agulha. Pra tentar explodir nas bolinhas da galera. Pra poder fazer as pessoas olharem as coisas de outro ângulo. Entenderem que existem as diferenças. E existem pra caralho, entendeu? E as marcas estão começando a ver isso. Eu posso me comunicar de uma maneira aqui, de outra aqui, e tá falando com aquela comunidade... Eu não preciso tá falando, porque quando a gente começou assim, o importante é ter consistência. Falar a mesma coisa pra todo mundo. Não. Todo mundo quer ouvir. O importante é você ter consistência naquilo que você é, no serviço que você presta, na experiência que você dá, qual é o teu DNA, qual é o teu propósito. E você vai conversar com as diferentes comunidades a partir desse lugar, mas de maneiras diferentes. E tem algumas marcas que sabem fazer isso. Falam com a mãe, com aquilo que a mãe vai escutar e vai entender. Falam com o jovem aqui, ou com a comunidade A ou B. Então eu acho que é isso. Só que tem uma contradição louca aí, porque ao mesmo tempo que eu tô falando isso daqui, as pessoas que criam, as pessoas que trabalham, elas estão cada vez mais cercadas dentro da própria bolha. Segmentando cada vez mais. Segmentando cada vez mais. Então assim, a minha preocupação deve ser a do Tico. Quem tem filho faz... Eu faço muito isso, cara. O que eu vou fazer no final de semana com a molecada pra eles verem que o mundo não é só o que eles têm lá durante a semana. Na escola, o shopping, eu não sei o quê. Beleza, vamos comer, vamos lá no Paris, porque tem um shopping bacana lá. Vamos na Galeria Pagé do Paris. Vamos agora pra um passeio completamente... Caralho, porque dessa diferença, dessa nuance, que vai vir a riqueza. Então é da diferença que vem o molho, entendeu? E eu acho que quando a gente começou nessa indústria, só juntando com o lado de trás, era todo mundo muito igual. Todo mundo que estava na publicidade, e o anunciante do outro lado também. Então era um retrato... Só quem estava na bolha entrava, você só falava pra bolha, era uma classe dominante aqui, você não era sobre as diferenças. Pessoas talentosíssimas. Mas assim, hoje eu acho que vem dessa diversidade. De todo tipo, tá? E eu acho que o Brasil agora está melhorando também nessa coisa da expansão. Não sei se tem outros, tá? Mas real... Vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado aqui. A David estava falando com o Tico. O Tico me perguntou isso. A David nasceu no Brasil, com publicitários brasileiros. Na época eu, Anselmo e um argentino, que era o Gaston. E foi pro mundo, entendeu? Então assim... E aí você vai, você aprende, você toma uma porrada, você tem que entender como é lá. E é dessa diversidade. Acho que eu tenho na David hoje 37 nacionalidades diferentes nos seis escritórios. Caraca!